Me sentia, assim, entrando com um facão no mato, cortando o mato e torcendo pra galera vir atrás, sabe? O que é mais difícil é você desenvolver uma cultura, né? Pra que aquela mensagem que você quer passar, ela seja passada com consistência. A galera que já tava no mercado começou a ver as coisas que a gente fazia, começou a fazer igual. Isso é incrível, né? Isso é porque realmente subiu a régua, o patamar e a cidade ganhou. Então essa é mais ou menos a nossa missão ali, né? Dentro da comunidade que a gente tá. O Vitório, né? Que é o nome do Vitório, ele é meu bisavô. Foi bem a cara, assim, né? No restaurante, eu queria montar um restaurante italiano e, poxa, aí você tem um lugar que é um lugar, uma casa de mais de 100 anos, uma casa realmente de uma casa de vô, né? Tem um aspecto de uma casa de vô. Se você começa uma coisa sem ajuda, sem conhecimento, o caminho é muito mais longo. Ele é muito mais árduo. E quando realmente começou a pandemia, as coisas fecharem e tal, eu acreditei que ali seria um momento bacana de ter alguém conversando com a gente. Preocupado, como o Marcelo é, né? De entender o mercado, de ir atrás e conversar e trazer referência pra gente. E ter uma comunidade de vários donos de restaurante conversando com a gente, passando as suas dificuldades, os problemas, as soluções que eles estão encontrando. Essa capacidade que ele tem de conseguir criar uma comunidade é muito valioso por causa disso, né? A gente tem aulas com a galera realmente relevante, né? Que fala muito bem sobre o assunto, que entende, sabe do que tá falando. E o pessoal realmente abre muitas portas, né? O Marcelo, ele é... Fala pra ele que ele é um anjo, né? Ele é muito bom nisso e ele tem uma capacidade incrível de conseguir conectar muitas pessoas boas. Eu subi a régua, né? Como empresário, você começa a atingir níveis, né? Que você não atingiria se você estivesse sozinho, né? Eu só tenho realmente a agradecer, né? Eu só tenho muito tempo, né?